E aí, manos de boas? Fico aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mano, eu já tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Grand Truck Simulator 2, rapaziada, dessa vez tamo aqui fazendo a nossa primeira viagem aí com o nosso caminhãozão da Magazine Luiza, rapaziada, o caminhãozão tá embaçado, hein? Tá com esse probleminha na marcha mesmo, de ficar voltando toda hora a marcha, mas não dá nada, dá pra fazer a viagem sossegadinho aí, enfrentando alguns problemas, mas dá pra fazer, tá ligado, mano? É o que tem, então vamos que vamos. Se liga nessa skinzona aqui, rapaziada, rapaziada, lembrando, falando aqui já pra vocês no começo do vídeo, mano, vocês querem encontrar essas skins top aqui, mais umas três que tá passando na tela aí pra vocês, rapaziada? Primeiro link na descrição aí, você baixa o nosso aplicativo de skin, demorou? Mano, é um dos aplicativos mais completos da Play Store, você vai baixar, você não vai se arrepender, tá ligado? É aquele aplicativo que tem todas as skins que você procura de um jeitão diferenciado, tá ligado? Então baixem lá que vocês tão fortalecendo o canal e também tão usando umas skins de qualidade, mano. Não, opa, primeiro eu preciso estar chegando ali pra abastecer, hein, rapaz. Deixa eu ver, primeiro eu preciso estar chegando ali pra abastecer, que de combustível nós tá ruim. Depois eu vou ali engatar a carga. Chegar ali pra abastecer. Usar esses milão nossos aqui pra abastecer, mano, vai ser o jeito. O que que tá acontecendo no caminhão é isso, rapaziada, ele tá soltando um pouco a marcha, tá ligado? Mas de resto, mano, tá? Tá como? Tá desligando o bruto aqui. Putz, vim no painel errado. Tá desligando aqui o bruto. Bora descer do caminhão. Pera aí, deixa eu só ver o negócio aqui. Aí, beleza. Quis conferir qual dos mouse era mais silencioso pra gravar o vídeo, mano. E eu acho que eu achei o mais silencioso. Beleza, de óleo nós tá tranquilo. De água, tranquilo também. O bagulho é só abastecer mesmo. Vamos tá colando aqui pra abastecer. Virar aqui. Jogar no emulador é meio complicadinho por causa disso, mas dá nada. Vamos abastecer, rapaziada. Vamos zerar nosso dinheiro aqui. Vou zerar, ainda fica devendo 60 ainda. Beleza. Opa, vamos tá montando aqui no nosso caminhão então, rapaziada. E tá indo fazer nosso frete. Deu 145, mano, quilômetro pra andar. Ah, eu acho que vai faltar um pouquinho ainda, hein. Nós vamos ter que ir bem fazendo média. Vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar. Painelzinho todo funcional. Show de bola demais. Vamos colocar aqui onde nós temos que ir. Vamos engatar de novo. Vamos embora. Vamos dar uma aceleradinha com o bruto aqui pra nós ver se ele tá com pressão. Foda que quando se acelera assim o bicho fica muito gastador, mano. Isso tá doido. Desengatou de novo. Não dá nada. Essa questão de desengatar aqui nós engatamos de novo e lenha. Rapaziada, fui pegar o World Truck Drive Simulator pra gravar pra vocês, mano. Agorinha de pouco e eu preciso confessar, mano. Eu acho que eu joguei tanto o Grand Truck Simulator 2 que eu consegui, mano, notar, tipo, cada coisa que um é melhor do que o outro, tá ligado? Se vocês quiserem que faz um vídeo comparativo, mano, eu vou tá fazendo aqui no canal pra vocês. Demorou, rapaziada? Aí, já era. Vamos tá desligando o caminhão aqui. Vamos carregar a nossa carga. Beleza, rapaziada. Carregamos aqui. Vamos botar o trem pra andar, então. Vambora. Bora, Mercedão. Que eu tô ligado que cê é bom, mano. Tô ligado que cê é bom. Só não pode ter bugado ali o negócio da entrega, mano. Vixi, eu acho que bugou ainda, hein? Esse é um dos principais problemas, rapaziada, que vem acontecendo aí no Grand Truck Simulator, mano. Essa questão de tá bugando aí a entrega, tá ligado? Ó lá, se liga. Mostra que eu tenho que vir aqui, tá ligado? Mas no GPS não mostra, então não dá nada. Vamos ir pelo mapa mesmo. Só a gente pegar... Beleza. Já entendi. Tá pegando aqui a direita. Caminhão falhando e ainda eu ter que ir olhando o GPS. O mapa ali é foda, hein, rapaziada. Mas dá nada, mano. Cês tão vendo que quando acontecer esse bugzinho é só vocês olharem o mapa, tá ligado? Olha o mapa e vai, mano. Chega a ser até mais da hora do que ir pelo GPS, tá ligado? Eu acho. Bora acelerar, rapaziada. Bora acelerar que cês tão ligado que... Temos horário pra chegar lá. O foda é que a gente... Que eu não consigo, rapaziada, consultar... O tanto de combustível que a gente vai gastar daqui lá, mano. Ou seja... Vai que não dá, né? 98km a gente tem. Mas se a gente faz uma maciota aqui, ó... Quer ver? Deixa eu só o caminhão pegar uma velocidade aqui. Foda é que quando começa a dar esse problema no câmbio aqui... Ele fica ruim até pra velocidade, mano. Isso que complica a vida da gente. Eu terminando essa viagem aqui, eu já consigo, eu acho, comprar a peça que tá faltando. Ó, se liga, rapaziada. Nós faz aqui, ó... Seta ele a 65km por hora. Vocês vão ver como que a gasolina rende mais. Ou o diesel rende mais, mano. Vai ter que ficar toda hora acertando por causa disso aqui que tá acontecendo, rapaziada. Mas não tem problema não. Nós vai acertando. Dá nada. O importante é economizar. Já tá subindo. Ó, ao invés de diminuir, tá subindo, tá ligado? O nível de combustível. Ou seja, economiza demais, rapaziada. Vocês andarem uma velocidade só. O problema desse caminho aqui é que ele tá acontecendo isso, tá ligado? Mas se tivesse redondinho... Vixe, você setava aqui a velocidade e você ia embora. Aí vamos setar a 58. Deixa eu só dar mais uma olhadinha no mapa. Na próxima entrada a gente vai ter que pegar a direita. Beleza. Chegar na cidade de Fortaleza. Vambora. Pior é que ele tá acontecendo isso bastante, rapaziada. Achei que ia tá acontecendo menos, mas tá acontecendo bastante, mano. Esse negócio de ficar desengatando. Mas olha o nosso combustível, ó. Economia como? Braba. Setar 55. Quanto melhor a gente conseguir setar ele... Quer dizer, quanto mais rápido a gente conseguir setar ele, melhor, né, rapaziada? Ó, já desengatou de novo. E o pior é que ele desengata e até ele pegar a velocidade de novo demora um pouquinho. Mas dá nada. Aí setamos a 50 de novo. Acho que vai dar pra chegar assim. Eita, de novo. Acho que dá pra gente chegar assim, hein, rapaziada? Lá no destino com esse combustível que a gente tem. O problema é só... Luzinha do interior do... O negócio tá ligado? Não, tá não. Já achando que eu tinha ligado a luzinha do interior do caminhão. Vambora. Desengatou. Nós engatamos de novo e dá-lhe. Engatamos de novo. Aqui nós já temos que estar descendo, rapaziada. Se liga, nós vamos pegar aquela rotatória ali pra des... Rotatória não, né? Tipo um trevinho. É por ali que nós vamos descer, mano. Beleza. Aqui nós vamos pegar para a direita. Começar a dar seta aqui já. Agora eu mesmo que vou desengatar o caminhão. Dar setinha aqui de novo. Vambora. Eita. Engatou. Bora. Vambora. Acelerar agora, rapaziada. Nós já estamos chegando já. Em Fortaleza. Bora que eu preciso ganhar esse dinheiro, caminhãozinho. Bora. Pra arrumar o seio. Pra você parar de ficar dando trabalho. Tentar setar ele a uns 55, rapaziada. Aí, ó. Já era. 57. Assim a gente consegue combustível sossegadinho. Deixa eu fechar aqui. Aqui. No mapa a gente já tá chegando já, mano. Acho que dá sim. Deixa eu ver. 58 quilômetros? Acho que dá, rapaziada. Porque eu não quero gastar mais dinheiro, não. Sendo bem sincero. Não quero abastecer mais, não. O frete já é baixo, tá ligado? 52. Vai 52, mano. Legal. Olha só os farolzinhos aqui, já. Tipocou de novo. Olha o cemitério aqui, ó. O senhor tá doido. Não gosta nem de passar na frente. O caminhãozão tá bem filé, rapaziada. Deu uma sorte, hein, dos caras da Magazine Luiza aí, por causa da pandemia, diminuir um pouco o lucro deles aí. Aí, eles querendo se livrar um pouco das dívidas, começaram a vender os caminhões tudo. Safe demais. Venderam baratinho. Beleza, vamos embora. Vamos pegar a esquerda aqui. E vamos ter combustível, ó. 44 ainda. Eita. Vamos descarregar lá no porto. Isso aí mesmo. Vamos descarregar lá no porto. Do lado do porto já é a oficina. Vou ver se eu consigo tá arrumando esse BOzinho que tá dando no caminhão, rapaziada. Eu já tô me estressando com isso aqui já. Lembrando, mano, se você é novo no canal, se inscreve aí. Deixa o like de vocês que isso me ajuda. Ah, muito demorou, rapaziada. Fortalece muito o trampo do canal aí. Queria agradecer já. O feedback vem aumentando demais, rapaziada. Demais, demais. Tamo voltando aí. E logo, logo tem novidade, viu, rapaziada. Logo, logo tem novidade pra vocês aí. Creio que vocês vão curtir. Tô preparando as novidades pra soltar pra vocês tudo de uma vez só. Deixa eu ver se é o contrário ou se é assim mesmo já dá. Assim já dá. Dá rézão aqui, então. Opa. Quem vê o caminhão assim, pensa que nós é bração o caminhão roncando desse jeito aqui. Bom, chegamos aqui. Vamos ver o que deu de bom pra nós. Três milzinhos só. Três mil e quatrocentos. Beleza. Acho que três mil não dá pra arrumar a peça, mano. Infelizmente. Fechei ali na oficina, mas eu acho que três mil ainda não dá pra arrumar a peça. O caminhãozão tá bonito demais, mano. Essa skinzinha aqui, você só encontra ela lá no nosso aplicativo, rapaziada. Skinzinha exclusiva. Demorou? Não sei se você já gostou dela aí e já sabe como é que é, né. Já vai lá no aplicativo. Ih, poucas. Ela tá chegando ali na oficina. Vamos fazer um borrachão aqui, ó. Vamos entrar aqui como? Doidão já. Ai, ai, ai. Caralho. Nossa, sorte que pegou só um pouquinho do para-choque. Beleza, chegamos aqui. Deixa eu desligar o caminhão. Vamos descer do bravo. Deixa eu ver. É na caixa de marcha, né. Tá, vamos lá. Caixa de velocidade. Putz, é oito pila pra arrumar o bagulho. Agora vai ver o motor da caixa de velocidade. Uma embreagem defeituosa pode causar danos graves à caixa de câmbio. Rapaziada, vou tentar arrumar a embreagem, mano. E ver se resolve, tá ligado? Caixa de velocidade. Eu não posso encontrar problemas ao usar a caixa de velocidade se tiver danificado. Então, mas o problema tá nessa daqui, ó. Na engrenagem, rapaziada. Mas de onde que eu vou tirar oito mil e novecentos? Caraca, mano. Fazer que não adianta eu arrumar a embreagem. Bom, rapaziada. Então, eu vou guardar mais um pouquinho de dinheiro, tá ligado? E logo eu volto com vocês aí pra gente arrumar esse caminhão. Demorou, rapaziada? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Se inscreva no canal, que isso me ajuda muito. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E fui!